Oração Faça essa poderosa oração e tenha seu resultado imediatamente. Sejam bem-vindos ao canal Orações Fortes para o Amor. Venho compartilhar uma oração forte e muito poderosa para que a pessoa amada fique dominada. És um chamado forte para que a pessoa volte imediatamente. Conquistar o homem e fazer ele precisar correr atrás e chorar aos seus pés pode ser uma forma de vencer sim. E se você deseja isso, procure por um lugar tranquilo para realizar essa oração. Ela pode ser feita todos os dias e escolha sempre o mesmo horário para realizá-la. Sempre descruze os braços, as pernas, tire um minuto antes para mentalizar a pessoa amada. E se durante a oração você for interrompido, recomece, se concentra. Porque é muito importante você elevar sua vibração com boas energias para que você tenha bons resultados. Faça com muita fé e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Pelo poder supremo de sua graça, invoco São Cipriano com a vontade de ferro e a convicção de que assim será. Peço que abra as portas para dominar a mente, o corpo e a alma de nome da pessoa. Traga-me as rédeas do seu corpo, mente e alma para meus propósitos precisos. Deixe-me indominá-lo para que cumpra minhas vontades. Sua graça é o poder, minha é a fé e eu gosto disso. Pelo poder conferida aos anjos brancos e das trevas, Eu serei a dona da sua alma, mente e coração, e seu corpo me pertence. São Cipriano bendito, invoco sua poderosa influência do mundo espiritual para perturbar os pensamentos de meu ser amado, fazendo ele desejar minha presença. Com todas as minhas forças, quero te pedir, São Cipriano, que não o deixes pensar em outra pessoa a não ser eu. Não permita que apareça qualquer outra mulher na sua cabeça. Queria te pedir, São Cipriano, faça, nome da pessoa, se arrepender de ter me deixado e de ter me feito sofrer. Que tudo venha a se inverter, que ele comece a se humilhar por mim, a sofrer e a chorar, buscando consolo em meus braços, totalmente desesperado. Em nome do poderoso e forte São Cipriano, nome da pessoa, voltará ainda hoje feito um cão sem dono. Por detrás da pedra preta, canta um galo assustador. Às três da madrugada, bateu asas e voou. Passando pelo cemitério, vi um buta a trabalhar, e bem no alto da serra estava São Cipriano a lhe chamar. Ele dizia assim, Vem, meu galo, que a hora é essa. Vem, ligeiro, que tenho pressa. Farei bruxaria, junta a pomba gira Maria Padilha, para, nome da pessoa, se aproximar de, diga seu nome. Canta três vezes o teu canto, canta bem alto em todo canto, assim como ele marcou pela terceira vez em Jerusalém. Assim farei, nome da pessoa, só desejar a, diga seu nome. E nunca mais amar outro alguém. E toda vez que qualquer galo cantar, nome da pessoa, dê, diga seu nome, vai lembrar. E essa bruxaria que faço com Maria Padilha, mais forte ficará. Na magia dessa oração, onde estiver, nome da pessoa, e com quem estiver, não vai mais desejar estar. O único desejo que ele terá a partir de hoje, é vir me procurar. E ele irá me encontrar, e ainda hoje vai me amar, e faremos amor de um jeito incrível. que sempre vai despertar o interesse nele para fazer de novo. E a cada vez que a gente fizer, mais prazeroso ficará. E nunca mais por outro corpo, ele sentirá prazer, e nem vontade de tocar. E se caso assim fizer, na hora do prazer, ele irá falhar. Provará da decepção, e de desgosto, vai encher o coração de quem ele resolver se aproximar. O poder dessa oração é de São Cipriano e de Maria Padilha, que fará o coração dê, nome da pessoa, me amar por toda a vida. É bruxaria sim, é magia sim, que fará ele voltar. Mas junto com a sua volta, ao bater na minha porta, será o seu coração que estará a me chamar. E por causa do seu amor, ele desejará o meu calor, e tudo será perfeito. Pois o amor que ele terá em seu peito, afastará da gente tudo o que causou nossa separação. Salve quem irá me ajudar, nessa peleja sozinha não consigo. Salve São Cipriano, e também tenho a minha pombagira Maria Padilha das Almas. Três pedras no caminho removerei, três velas no altar a iluminar, três vezes digo o seu nome. Nome da pessoa três vezes. Virá me pedir perdão, e esse sofrimento vai acabar. São Cipriano, salve o seu poder, salve sua bendita magia, faz, nome da pessoa, pensar em mim, vir jurar de joelhos, que vai sempre me amar e valorizar. Que venha para ficar, e nunca mais de minha vida sair. São Cipriano, que teu encanto possa encantar, três voltas irei dar. Com a ponta dos três pregos, faça voltar quem não me quer. Que venha rastejando e se humilhando aos meus pés. Que nada nem ninguém ou santo possa mudar, o que hoje ele passará a sentir. Confio nos poderes de meu São Cipriano, que carrega consigo, seu bode preto, que deixará nome da pessoa, dominado, totalmente preso e amarrado a mim. Que ele viva por esse amor, e que me chame em seus sonhos, e acordado venha me procurar. Assim será.